O que é isso? 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 Pisou! Tá filmado, caralho! Foda-se a filmadora! Ninguém vai jogar, tio! A bola é nossa, tio! Vem, meu filho! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! alma Hodios Aон� Whiria Vem no zoom aqui, ó. No zoom, no zoom. Isso. Salve, rapa. Mais uma vez, esquadrão invadindo. Praça Paul Harris. Street Bower, irmão. Vamos, rua, mais um dia. Nosso novo integrante aí, Pezão, monstro. Obrigado aí. Tá meio pra hoje. Salve, rapaziada. Segue no Insta. Vamos compartilhar os vídeos aí no YouTube. Tamo junto. Bora. E segue nas quadras, tá? Bora. A molecada. E aí, molecada, dá um salve pra nós aí, ó. Salve. 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 Chega no Centímetro. Justiça. Agreement. Salve. Salve. Vem, prenes. Salve. E aí, valeu. Salve. Vem, v Jorge. Aplausos Aplausos Vem, vem, vem Pai, vai, não, pô, que é só o pedrinho Aplausos Só você Aplausos 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 1, 2, 3, aí, ó. Olha a bola! Fique o bola, fique o bola! Ó, 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 ó! Ó a bolinha, ó! Ó a bolinha! Uh! Entrou! Morta! É a bola! Vai você, vai você! Ah, ó... Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tá só a gente aqui, a gente aqui, a gente não soa não... Aí vai, 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 vai! Vamos lá! Vá o final, aperta! Vamos lá, aperta! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, aperta! Aquele é outro... Aquele é outro, você vai ser lá o ... Você vai ter outros, isso vai ter tudoGLO! Eu sei que você vai bater, mas eu ainda vou continuar. Vamos? É a maior parte. Vai, vai, vai. Mas aquela bola ali que foi no... Aquele revés que você encapelou. Aquele revés que você encapelou. Vai, vai, vai. 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 Dois, um. Fazer, fazer. Em cima. Vai, vai. Vai, vai. Vamos tirar o outro lado. Tá certo, hein? Vem, tapinho. Vamos subir, vem. Ó a parte, tá aberto. Boa, bola! Vem, tapinho! Ó a tapinho, pessoal acreditei aí! Ó a gente correu, galera, entendeu? A bola não tá pegando muito certo. Mas a gente pode, sei lá. 1, 2, 1, o canal é o seu Ó, correto Vai embora, tá o fim, tá o fim Vem lá, cara Vem, vem, vem Vem, vem, vem 2, 1, firmeza Vem, vem, vem Vem você Sai Vem 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 Boa! 2A, hein? Pega a bola na cabeça Vamos lá, vamos lá Vamos lá Boa, velho Fica aí, velho Olha o meu ruído Toma coelho Só troca a bola Fica aí Pega a bola Fica aí 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 Bom, antigo Valeu Boa bola Tô com dois, já passou um fundo Fica aí Arbeits aqui Tire um Vem que dá o seu, tá sobrando 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 Vem que dá o seu Vem que dá o seu, tá sobrando 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 Pega aí, Ligão! Êêêê! Parou! Quase pegou de lado. Se estiver vencendo a favor, ele mudou os gols, né? Ele cargou a lente, né? É que nem com o olho, Tilda. Pega aí! Só ele! Pega aí! Um! Há... Mãe! Vem! Cinco A! Almeida! 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 Chega! Vem! Sem chute! Chega! Vem! Sem chute! Vem! Sem chute! Vem! A 4! Vem! A 4! Vem! Tá todo mundo aqui, ó! Vem! Tá todo mundo pra atrapalhar aqui! Pra vocês! Bola do jogo! Bola do jogo! Bola do jogo! Você conseguiu reinar bastante comigo, vou ficar no meu lado! Vai ter o meu lado! Vem! 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 Parabéns! E eu fiz 3 balas de tênis. Jogo fantasma. Você perdeu. Você perdeu. Você quer ser estrela e não arrumou nada. Quem tá aceitando? Ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Com os balas é aqui, um a um. Agora você não merece. Você é um a um. Nossa, Bel, aí. Um bandido, cuzão. Você que tá. Ei, Prejudinho. Você é Prejudinho, Maria Fina. Agora que eu ganhei 6, né? Parou de nada. A sua tá garantida, Gabriel. Tô lá, lá, lá. Não é sua, Gabriel. Passou. Carou de nada, Gabriel. Calou. 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 Calou, calou. Calou, calou. Calou. Calou, calou. Aplausos 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 Muito forte, cara. O que o moleque vem para estar lá? 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 Ele não pediu não, pediu? Tira o time, tira o time! Pressiona, pressiona, pressiona! Vem, vem! Deu? Deu? É essa, né? É com você! Eu não acredito, mano! Foi Pabllo! Foi Pabllo! Foi Pabllo! Foi só a mão, pessoal! Foi só a mão, cara! Foi só a mão, cara! Peguei, peguei! Ei! 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 Seis a quatro! Ei! Meia corra! Meia corra, rapaziada! Ei! Meia corra! Ei! Lá! 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 Você joga? Não! Acaba! Acaba! Eita! Ei! Ei! Fui! 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 Tchau! Fui! 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 Tem que avisar! Fui! 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 Cheguei! Fui! 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 Você viu que eu passei lá atrás? Ei! Deixa eu! Fui! 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 Tô louco, aí mora a zica, hein? Mudou, mudou Você viu, Leandrinho? O dia é meio bom, salve aí, vai Não, 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 eu não quero essa bola Já foi, pô Já foi, pô Fala de novo Essa brincadeira aqui é dia 10, pô Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Boa marca, boa marca Aaaaaaaaah Obrigado, senhor Aaaaaaaah Boaury Você quer que entre pela conta dela? Ou, sei lá Boa, mano, vai Valeu, valeu, vamos Dá pra abrir, abre Isso não existe,injaro Parabéns Você manda o cricópolis Vamos lá E aí É sério? Você não bota o balão para o bagulho. Você não bota o balão para o bagulho. Você não bota. Boa! Aí! Aqui está bem, cara. Uma foto dele. A CIDADE NO BRASIL Foi a bola! Boa! Boa! A Bézio vai jogar. Boa! 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 A funda a bola e a funda o jogador A funda a bola e a funda a bola e a funda a bola Opa! Se o professor não perde, a dor é muito forte. E a dona? Ei! 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 Tenha uma fita! Não sei lá! Não sei lá! Parece que você tá com o Motorola! Não sei se você tá muito frio, mano! Tchau, tchau! E aí vai fora! E aí vai fora! Ai eu perdi! 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 3A! 1 1 2 Aplausos 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 Boa! 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 Sozinho! Ei! Volta! Volta! Bacuça, bacuça! Não se mete! Não se mete! Olha ele! Boa! 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 Vai nascer! Boa! 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 Vai nascer! Vai nascer! Boa! Boa, rapaziada! Boa! 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 Três, vai acabar! Três, vai acabar! Três, vai acabar! Três a cinco! Sem chute dos três! Cada um pega um! Cada um pega o seu! Aqui! Três a cinco! Sem bola de bola! O que é? É uma dano! É uma dano! É uma dano! Vamos te ver! Vamos te ver! Tá por um! Tá por um! Ó! O que é? Cruzador! 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 Vai pelo meio! É o peito! Chega! 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, rapaziada, o Wunder 4 por dois motivos, jogou bem e perdeu a camisa pro vôlei, né, mano? Então eu levo lá pra casa, pai. Ai, nois, on fire. Ai, primeira vez que eu apareci no on fire. Vai ser, vai ser perdendo a peita, mas tá suado, tá suado. Canalha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bon, beijo. Beijo! Vamos lá, vamos lá. A bola não tinha saído da minha mão quando eu pedi, não, pai. A bola não tinha saído da minha mão. 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 A bola não tinha saído da minha mão.